Olá, eu quero convidar vocês para a oração pela saúde, pela sua saúde, pela saúde dos seus pais, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus amigos, de uma pessoa que está internada, de pessoas que fazem tratamentos semanais, de pessoas que estão a fazer agora uma hemodiálise, por exemplo, que toda semana, de duas a três vezes, vão para a máquina para fazer a hemodiálise, porque um dos rins não está mais funcionando. Em Provérbios 17, 22, o texto diz assim, O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, e quem sabe os seus ossos estão se secando pelas lutas que você está vivendo, você está desconjuntado, desanimado, entristecido, abatido, e pensando que para você não há jeito ou não há saída. E eu quero dizer que não há jeito apenas, como também há saída. E por isso, aonde quer que você esteja, continue seguindo as prescrições médicas, mas agora, vamos orar para que com mão divina, o próprio Deus toque no seu corpo e de alguém que você ama. Senhor, eu peço a Ti agora pela saúde de todas as pessoas que estão conosco, que o Senhor venha curar os enfermos, onde quer que eles estejam, sejam tocados pela Tua mão e sejam livres das enfermidades na carne, nos ossos, no organismo, que o Senhor venha tocar os pais e os filhos, que o Senhor venha tocar as famílias, que o Senhor venha tocar essas pessoas que se encontram aduentadas, esperando por um diagnóstico para fazer o tratamento correto, esperando por uma transferência de hospital para poder ter melhor atendimento. Eu não sei qual o drama de cada pessoa que aqui está, mas eu sei que o Senhor pode trazer saúde, trazer vida, força e paz a cada pessoa. Portanto, eu agora, no nome do Teu Filho Jesus, abençoo essas pessoas, coloco a vida de todas elas em Tuas mãos e peço a Ti, dar saúde ao Teu povo, curando, restaurando e livrando. Livra também da depressão, da síndrome do pânico, da inquietude na alma, da angústia do coração, não apenas as doenças físicas, mas também emocionais e até espirituais. Seja livre no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa oração. Tem alguém agora que você vai ajudar, mandando essa oração pela saúde. Mande para ela agora. Envie no seu grupo. Só você apertar aqui o compartilhar. Tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e o melhor de Deus para você. Saúde, paz e muita prosperidade. Saúde, paz e muita prosperidade. Saúde, paz e muita prosperidade. Obrigado.